É isso aí, Júlio Moraes na parada, essa é a Expo Music 2008, Red Blitz fazendo a cobertura com a vela. E agora você vai acompanhar mais uma entrega do Roller Kid, né, para a Expo Music 2008, na Blitz TV, fica ligado. Celso Bixinga, você trabalha muito com música instrumental, né? Sim, sim. Você acha que o mercado de música instrumental no Brasil, como é que funciona? É muito difícil, mas por exemplo, eu imagino que não existe. Como? Eu não existe. Você tem quantos discos que você já tem? Olha, eu tenho que ser 7 discos, 7 vídeo-aulas, 4.30. A gente tem uma dificuldade muito grande no nosso país. Esse espaço, né? Não, a diferença é preocupada. Se você, se eu conheço meu disco nos Estados Unidos hoje, amanhã ele está na Ásia, na Europa, na América Latina, aqui, aqui no Brasil, eu vou chegar e solucar. Então, Bixinga, toda vez que a gente vê ou um guitarrista ou um baixista, um cara que manja do seu instrumento, em particular, numa entrevista, em televisão, etc., etc., todo mundo pede para o cara tocar o Brasileirinho. Eles falam que é uma das músicas mais difíceis, uma arranja, etc., e tal. No baixo, também toca-se o Brasileirinho? Eu acho que o baixo é bom muito, né? E tem baixo de 4, de 5, de 6, de 4, de 8, de 4. Então, a coisa está assim, no fundo, né? Dá para tocar tudo. Quantas vezes já te pediram para tocar o Brasileirinho rapidinho? Nunca mesmo. Ainda bem, né? Nunca? Nunca. Se tivesse um baixo agora, a gente pedia para você tocar. Seria a primeira vez que eu ia tocar Brasileirinho. É, o Bixinga não está muito animado, não. Não, não, é muito difícil. É muito difícil. Ó, chegou o David Fernando aqui, meu sócio na revista. Nós estamos lançando uma revista de baixo no espaço do Brasil. A editora é DPX, né? É isso aí. É isso aí. Quem quiser, o baixista que estiver escutando a gente aí, pelo www.redeblitz.com.br, e quiser ter acesso a essa revista, a revista Baixo Brasil, como é que faz? É com o meu sócio, né? É só acessar o site www.revistabaixobrasil.com.br. Lá tem todas as informações, a última edição, as matérias que estão saindo na revista, os pontos de vendas e como entrar em contato com a gente. Tá bom? Bixinga, como é que você acha que o Brasil pode ter mais espaço, pode dar mais espaço para a música instrumental? Olha, teria que mudar muita coisa, mas... Veja bem, o Ricardo fala isso com vocês. Eles falam aqui no espaço, mas o que está olhando aqui é um espaço muito legal para a gente. Então, porque a gente dá de falar da gente, da revista, da revista, enfim, conversado com a gente aí, existe um espaço. Mas quem a gente precisa que os empresários de agro-rítica, que é assim, 10% de agro-rítica, que é como é lá nos Estados Unidos, no primeiro ponto? Lá não é que o... Não, não é uma dona, cara. Lá é muito coisa, Michael Jackson, rock, Aaron Springer, mas se alguém desse uma forzinha para a gente, a gente teria uma oportunidade muito grande, e ele cala a boca de muita gente. Qualidade tem. Ah, tem, existe uma coisa que eu sempre falo, né? Porque esse lance da revista, vou falar de novo, só tem brasileiro, não vai ter esse lance, não por nada. Os caras inventaram, assim, mas a nossa revista só tem tanto. Por quê? Uma coisa, várias casas de show, assim, famosas, você não consegue tocar nem para ganhar 100 reais, cara. Aí meio americano, ganha 20 mil dólares, e fazer instrumental, é chocante. Fazendo a mesma coisa que você, às vezes até, não questionar a qualidade, mas até pior, né? Por isso tem que valorizar o pessoal para a suca mesmo. Entendeu? Então, Sansô, brigadaço. Obrigado a você pela oportunidade. Mas a gente tem que voltar agora com baixo para tocar aqui com a gente. Mas foi o brasileirinho, né? O brasileirinho. Mas aí vai tocar brasileirinha, gauchinha, carioquinha, Obrigado pela sua força aí, tá? Valeu, valeu. É isso aí, valeu. E lá no show, assim, quando você toca em barzinho, então tem sempre uma música que todo mundo pede. Qual que é a música? Guarda Costa, I Always Love You. Ah, vai ter que, dá uma palinha. É o Whitney Houston. Vai, uma palinha, uma palinha. Canta um trechinho pra gente. E aí, 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 E assim, Não tem uma honra de estar ao meu lado, o Regis está dando, não é? Não, Não, Claro que é isso. Não é mais geral. Oi, pessoal, Tudo bem? Tudo bem? Honra, porque eu tive buzeia do Super Pop, Você quebrava os CDs lá de... É que, Não tava na época, mas tivesse Calypso, Não, não, não. Tava na época. Não, tava na época. Inclusive, eu tenho, eu posso colocar isso no meu currículo, que eu, aliás, eu quebrei mais do que um no risco de Calypso, não é verdade? O ideal é que toda a discografia fosse quebrada, porque ele realmente é um lixo, total. Mas, assim, essa minha participação com o Super Pop foi muito interessante, porque é inacreditável como as pessoas acabaram se identificando com esse conceito de você meio que nadar contra a dente do mundo do amorismo que existe hoje, e foi muito divertido, foi muito bacana. Eu me divertia, cara. Eu queria estar lá junto, quebrava, aquela coisa. Muita gente diz isso, você fala, pô, cara, você tá num lugar que todo mundo gostaria de falar mal dos vídeos que o Flávio Júlio, não, foi muito bacana. Continua nas suas revistas? Sim, sim. Na verdade, eu sou diretor de redação agora, editor da VMP, sou também editor da Cobra Guitarra, da Batera, da Tabacho, e nós estamos agora reformulando completamente os nossos sites agora, www.canaldomusica.com.br, lá é um portal de música onde você tem todas as nossas revistas lá dentro. Então, na verdade, isso é o grande futuro, a interação entre a mídia e a impressa, e ainda mais. O que você acha dessas rádios da internet, que agora são mais livres, tem essa coisa de abada, tem monopólio, você acha que é uma tendência agora a rádio da internet crescer bastante? Eu acho que sim, eu acho que na verdade, a única coisa que, eu acho que precisa, realmente, para que as rádios da internet adquiram a amplitude que elas merecem, é que as pessoas tenham o hábito agora de entrar, de usar o computador como um meio para que você conheça as novas bandas, para que você conheça a música. Eu acho que quando, ainda as pessoas ainda estão um pouco atreladas ao, falam assim, você ouvir música no carro, no rádio do carro, ou na outra coisa, eu acho que ainda falta uma popularização ainda, mas quando, evidentemente, quando essa popularização, ela só vem com um trabalho muito alto, trabalho de divulgação, e tem uma pessoa que não falta dentro da prova da internet. Eu acho absolutamente, só no lugar, que você tenha várias rádios na internet, evidentemente, todas que vão ter uma programação diferenciada. Do jeito que a tecnologia está hoje, daqui a pouco, tudo bem tão bom lá, que você está ouvindo o carro. Eu acho, sinceramente, que no dia que você puder, sintonizar as rádios da internet do carro, aí sim, a popularização vai ser notável. E isso daqui a pouco, a gente volta com mais um vídeo de revista gravado aqui, direto do Exco, com os meus comentários, e a cidade da Redefeita. Fiquem ligados.